Mistérios da luz, mistérios luminosos, a unidade, os milagres e o eterno amor. Primeiro mistério, o batismo de Jesus. Contemplamos o batismo de Jesus Cristo no Jardim do Jordão. Com atitude humilde, ele nos mostra o caminho inicial da salvação. Aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo, luz da tributa e divindade. Esta é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Quem me segue de Jesus terá a luz da vida. Nós, cristãos, somos filhos da luz. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus, enquanto Cristo desce a água do rio Jordão, como inocentes e pais, pecador por nós. O céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado. Ao mesmo tempo em que o Espírito investe na missão que eu esperava. Segundo mistério, a alta revelação de Jesus nas bodas de Caná. Contemplando sua alta revelação nas bodas de Caná. Quando transformar a água em vinho. Atendendo o pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo seu primeiro milagre. Mistério da luz e olhos de sinais em Caná. Quando Cristo transformar em vinho, abre a fé e o coração dos discípulos. Graças à intervenção de Maria, a primeira entre os que creem. Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus. Nesse terceiro mistério luminoso, contemplamos o anúncio do reino de Deus com um convite à conversão. Jesus nos convida a nos convertirmos plenamente às reis de Deus em busca da felicidade eterna. O anúncio da boa nova traz esperança de um mundo melhor para todos os homens. Jesus anuncia o reino de Deus como um convite à conversão. Mistério da luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão. Perdoando os pecados de quem aí se dirige com humildade e confiança. Início do ministério da misericórdia que ele prosseguirá, exercendo até o fim do mundo, especialmente da reconciliação confiada a sua em vinho. Quarto mistério luminoso, a transfiguração. Contemplamos a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ele mostra os apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina. Sua luz não orienta a seguir os caminhos do bem. Por excelência, a transfiguração que segundo a tradição se deu no monte de tabu, a glória da divindade e a glória do rosto de Cristo. Enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos, estagiada para que o escutem, e se dispõe a viver com ele em um momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição. E é uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Quinto mistério da luz, a instituição da Eucaristia. Mistério luminoso, contemplamos a instituição da Eucaristia. Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas. É a entrega total e amada prova de seu amor por toda a humanidade. Mesmo sabendo que se trair e pegue ao sacrifício, ele nos deu a morte suprema de sua divindade. Enfim, a instituição da Eucaristia, na qual cresce e faz alimento com seu corpo e seu sangue, sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade, por cuja salvação se vai ser em sacrifício.